Música E atacante de raça, forzinha que canta e vibra o nosso ambiente inteiro Quem sabe ser brasileiro, o setor da sua vida Música Salto, Salto, Salto Salto, Salto Quem sabe ser brasileiro, o setor da sua vida Música Salto, Salto 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 O que é o abenco? O que é o abenco? O que é a voz? Fá, o que é o abenco? Faramá, o que é a divisão? Fá, o que é o abenco? Fá, o que é o abenco? Música Música